General Shao, Scorpion. Mandou bem, otário. Acabou de declarar guerra. E eu pretendo apreciar cada minuto dela. Um, round one, fight. Eu sou melhor. Eu não concordo? Eu não concordo. 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 Final round. Eu concordo. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.